A Acer é uma empresa de origem taiwanesa que está em terceiro lugar no ranking de maior fabricante de computadores do mundo. Nesse sentido, seus notebooks costumam ser um grande sucesso de vendas, além de oferecer uma série diversa para públicos diferentes. Ademais, contam com alta tecnologia ao mesmo tempo que possuem preço mais acessível quando comparados às outras marcas. Além disso, eles podem servir tanto para uso profissional quanto doméstico e a Acer possui ainda uma grande variedade de modelos e tipos que permite que você escolha o que mais atende às suas necessidades. Devido a essa grande variedade de modelos por parte da Acer pode ficar difícil saber qual o modelo ideal para você. Pensando nisso, trouxemos os top 5 notebook Acer melhores modelos do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista dos top 5 notebook Acer melhores modelos do mercado. Em quinto lugar temos o notebook Aspire 5 Acer. Se você precisa economizar ao adquirir um notebook para trabalhar ou estudar e ao mesmo tempo, deseja um aparelho prático e funcional, esse modelo irá te agradar. O notebook Aspire 5 Acer é bastante adequado para uso diário, visto que possui um desempenho muito eficiente e fluido, com processador Intel Core i7, que oferece boa velocidade no processamento de dados. Outro ponto é que o notebook vem com memória interna SSD de 256 GB, que otimiza a leitura de arquivos e programas, permitindo a inicialização total do sistema em até 14 segundos, sendo perfeito para você que precisa de agilidade, e ao mesmo tempo, quer economizar na compra do aparelho. Por um preço acessível, esse modelo Aspire 5 Acer também oferece um teclado do tipo membrana, que é muito ergonômico e macio, útil para estudar e trabalhar no dia a dia. Possui padrão ABNT 2, que facilita muito na hora de digitar documentos ou e-mails em português, bem como uma tecla de atalho com função multimídia, play-pause, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume. O touchpad também é excelente, do tipo multigestual com dois botões, que permite uma navegação dinâmica e suave. O teclado possui a certificação Microsoft Precision Touchpad, que atesta sua alta qualidade. Em quarto lugar temos o notebook Gamer Nitro 5 AN5-1557585H Acer. Se você busca um notebook da Acer para jogar com o máximo de qualidade, este modelo foi projetado especialmente para gamers que desejam otimizar o seu desempenho, visto que ele traz as características de alto nível, a começar pela placa de vídeo NVIDIA GE Force GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada a GDDR6, garantindo a melhor performance. Além disso, outro dos destaques do notebook é sua memória de 1 TB SSD, o que garante muito espaço para você armazenar todos os seus jogos e ainda contar com velocidade até mesmo nos games mais pesados. Tudo isso com o processador Intel Core i5-11400. Para deixar ainda melhor, o notebook traz uma tela ampla de 15.6 polegadas e taxa de atualização de até 144 Hz. Além da tecnologia IPS Full HD que além de mais rapidez, garante imagens extremamente vívidas, nítidas e fluídas em todos os momentos. Caso você deseje, o modelo ainda permite fazer melhorias, visto que ele possui capacidade para instalações de HDD e SDD. Por fim, o notebook possui um sistema operacional Windows 11 e traz um design super moderno com luzes de LED vermelhas no teclado. Em terceiro lugar temos o notebook A5-15-54557C Acer, ideal para quem busca o notebook da Acer com o melhor custo-benefício. Este modelo está disponível com um valor acessível e sem deixar de lado características de alto nível, sendo perfeito para pessoas que precisam de um notebook eficiente para realizar as principais tarefas do dia a dia, visto que ele traz um processador Intel Quad-Core de décima geração. Assim, com um design moderno e elegante, o notebook possui uma tela de 15.6 polegadas, o suficiente para você visualizar com clareza cada detalhe das imagens, visto que ele ainda conta com uma resolução Full HD que garante mais nitidez para todos os momentos. Para praticidade no cotidiano, o modelo possui o teclado com padrão ABNT2, o mais usado no Brasil. Você também pode contar com 256 GB SSD de memória, o suficiente para armazenar muitos arquivos e contar com mais rapidez no tempo de inicialização. O notebook ainda traz o sistema operacional Linux, oferecendo tudo o que você precisa de forma simples e intuitiva. Mais resistente a vírus, o produto oferece segurança ao usuário, tudo isso com um acabamento premium que torna o notebook ainda mais bonito. Em segundo lugar temos o notebook Swift 3SF 314-511-77M4 Acer. Se você procura o notebook da Acer com o melhor equilíbrio entre custo e qualidade, este modelo está disponível com um valor compatível com as suas características modernas, tornando-se um ótimo investimento para o usuário que busca eficiência e sofisticação. Assim, o modelo combina poder e beleza ao apresentar uma tela de 14 polegadas Full HD IPS com brilho de 300 nits sRGB de 100%, permitindo que o usuário visualize todos os detalhes com clareza, nitidez e muito realismo, tudo isso com contrastes equilibrados. Além disso, o notebook possui o processador Intel Core i7-1165G7 e placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics, oferecendo um desempenho rápido em qualquer ocasião. O sistema Windows 11 é atualizado e garante mais versatilidade para o usuário realizar tarefas. Para deixar ainda melhor, é possível transportar o notebook sempre que preciso e sem se preocupar, visto que ele traz um acabamento em metal mais resistente e durável. Tudo isso sem abrir mão de um acabamento elegante. Por fim, você ainda conta com um teclado retroiluminado para facilitar a digitação e com desbloqueio por leitura de impressão digital. E em primeiro lugar temos o notebook Gamer Predator Triton Acer. Este notebook Acer é feito para os usuários mais exigentes que querem adquirir uma máquina que reproduza gráficos mais realistas e imersivos. Desse modo, temos um aparelho com alta velocidade graças aos RT cores de segunda geração. Além disso, tem uma alta potência e por isso, não haverá travamentos mesmo com a utilização de programas pesados. Isso porque é composto por um processador Intel marca registrada Core Trademark 7 da 12ª geração. Além disso, este notebook Acer tem a tecnologias Ray Tracing e NVIDIA marca registrada DLSS que deixam seus jogos ou gráficos de seus trabalhos mais vivos e fluidos. E com apenas 20,91 milímetros, é facilmente portátil, além de ser feito de um material de alta qualidade que permite uma boa resistência. Também conta com a tecnologia de resfriamento Aeroblad que permitirá que você use o aparelho por longas horas sem travamento. O seu novo design, por sua vez, traz mais redução de ruído e aumento de fluxo de ar, permitindo que você maximize seu desempenho independentemente da tarefa. Temos ainda, a redução de ruídos, visto que conta com vinglets ao longo das extremidades superior e inferior da ventoinha e uma aleta curva ao longo da lâmina interna. Reduzem ainda mais a turbulência. Por fim, conta também com o teclado retroiluminado personalizado RGB em três zonas, vai muito além dos teclados convencionais. Agora que você já conheceu a lista dos top 5 notebook Acer melhores modelos do mercado. Com certeza vai ficar muito mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.